A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O morador da rua Mauá foi surpreendido durante a madrugada ao ouvir o cachorro latir. Ao levantar-se, o dono da residência ouviu passos e bateu na janela da casa, assustando um ladrão que fugiu. Como a residência tem sistema de monitoramento por câmera, o proprietário foi verificar o que tinha acontecido. Para sua surpresa, dois homens passaram em frente à casa por volta da uma e meia da manhã. Menos de um minuto depois, um deles voltou e tentou abrir o portão de visita da casa. Como estava cadeado, ele tentou abrir o portão de acesso à garagem. O homem ainda voltou no portão de visita e, depois, tirou o portão da garagem do lugar. Toda a ação durou menos de cinco minutos. O ladrão não conseguiu roubar nenhum pertence da residência. Ele já foi identificado pela polícia. O balneário rebelo vem sofrendo uma onda de arrombamentos e furtos que se intensificou nas últimas semanas. Populares afirmam que pelo menos dois suspeitos são conhecidos no bairro e, recentemente, vizinhos conseguiram evitar um arrombamento a uma loja. A Brigada Militar já identificou os suspeitos e, inclusive, já prendeu esta semana um deles. Mas, com a ausência de vítima em um caso e a falta de produto do furto em outro, o homem acabou sendo liberado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto